Cruzeiro encara o Palmeiras esta noite do Mineral. Pelo ritmo aí você já percebeu que a pegada é italiana. Isso mesmo, dois times com essa origem, Cruzeiro e Palmeiras. Duas fomes iguais e não é de massa não, é de vitória. O Palmeiras tentando se recuperar da derrota diante do esporte. E o Cruzeiro que quer se firmar com o maior número de pontos possíveis até a parada para a Copa. E na mesa cruzeirense tem um ingrediente tanto, olha só. Ah, você esperava que fosse comida, né? Mas não é não. A informação é o histórico de confrontos do time Celeste com o Palmeiras. Olha só, foram 23 vitórias para o Cruzeiro, 18 para o Palmeiras. E olha, acho que empate eu não vou nem colocar na mesa, não. Quer dizer, 19, eu vou colocar sim. Afinal de contas ninguém levou o melhor nisso, mas vale a pena falar. O mais importante é o dentro de campo, fazer por onde para conquistar a vitória e colocar aí os três pontos para a nossa equipe, onde vai nos favorecer muito aí na decorrência do campeonato e que é o nosso planejamento. No último treino do Cruzeiro, antes de enfrentar o Palmeiras, um molho diferente pode ter sido preparado por Mano Menezes. Mas não deu para sentir nem o cheiro. Treino fechado. Pelo menos o treinador tem à disposição todo mundo que enfrentou e venceu o Santos na rodada do final de semana. Cruzeiro e Palmeiras, origens italianas. Mas pelo menos do lado celeste, a vontade de ganhar não pode terminar em pizza, né? Eu tenho certeza que o Mineirão vai estar lotado pelo grande jogo que é, pelo clássico que é, pelo que a nossa equipe vem mostrando durante esses jogos. Então, a gente espera fazer um grande jogo. Eles têm um time muito forte, eu acho que é uma das melhores equipes do Brasil, mas nós também, nossa equipe é muito forte, ainda mais dentro de casa. Vibrantinho. É justo.